Então pessoal, deixa eu contar uma história pra vocês, eu não poderia omitir essa história. Vocês sabem que eu gosto de paquetar, que eu amo paquetar, passo mais tempo aqui do que lá na minha casa, na outra casa. E cachorro é uma coisa muito legal, eu amo. E a Gaia tá sempre com a gente aqui, 24 horas. Meu vizinho aqui do lado, é a vergonha que eu passei, meu vizinho, meu amigo Joca, vem aqui tomar uma cerveja aqui em casa, eu fui pra lá. E a Gaia foi atrás. Primeira vez que ela entrou na casa do meu amigo. Entrou, farejou tudo, aquela coisa toda. E eu tomando a cerveja, nem me preocupei com a Gaia na casa do amigo. Nesse momento, ela sumiu dentro da casa. A Luzia chegou e falou assim, eu vim pegar a Gaia pra almoçar. Aí vem a dona da casa, não Luzia, sem graça, não precisa, não precisa se preocupar, porque a Gaia já almoçou. Como assim já almoçou como? Ela tá correndo lá no fundo lá. A minha vizinha, ela preparando um almoço pra ela, escondida, um salmão que o marido comprou. Ela foi atender uma ligação. Quando voltou, o salmão sumiu. A Gaia comeu o salmão. Ela não se preocupou, não fez escândalo nenhum, preparou um outro prato que o marido gosta de comer, linguiça frita. Fritou uma linguiça. Saiu pra lavar um prato. Retornou, sumiu. A Gaia comeu a linguiça. Então, gente, passei vergonha com essa cadela aqui. Então, vocês já imaginaram isso? Então, essa é a minha história. Não podia deixar de contar isso pra vocês. Então, a Gaia me fazendo passar vergonha, comendo a comida no meu vizinho aqui. Aí, tamo aqui. Tenho que comprar um salmão de novo. E vamos tomar cerveja. Não é fácil paquetar com Gaia. Vocês não sabem o que eu passo por aqui. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.